É o WG Splat Funk, tá bom? É o Cotin Então pega a visão Eu já mandei separar o soro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá focando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos No palco joga calcinha pro revelação do ano E o after que o melhor curte tem vara siliconada Traz as gata que eu tô hook, tá canela, pau e água Ela é rei do futebol, igual eu sou rei da balada Calma amor, espera um instante, a ligação é da cunha Não, tá favorável, vinte leleco no bolso Eu sei bem com o que gasto e olha quem chegou É o Cotin de importar, do trouxer sexo As ladies de bubu e salto alto Acordo com várias delas rodeado na cama Não sei o nome delas, mas eu sei que é tudo da Mar de luxo, quem sabe, sabe Liga a hidromassagem, mete, mete de sacanagem Ela senta demais Mas pique se canta, não fica pampa em flat Bandei com sua esperança, ele ficou que me trouxe lembrança de um passado antigo Sou geopar com força, bião de garoto, elas ficam mais lucana E tá tipo o Silvio Santo jogando dinheiro ao vivo Eu já mandei separar o soro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamos no palco Joga calcinha por revelação do ano Eu já mandei separar o soro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá focando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamos no palco Joga calcinha por revelação do ano É um pouquinho Então pega a visão Diretamente é Restante Lavac Restante Lavac E aí E aí E aí